Sou o Elton Freitas, empresário aqui no Rio de Janeiro, gestor de outros negócios e queria agradecer o Elton pelo grande trabalho prestado ao longo desses dois anos sobre o nosso marketing digital de nossas empresas. Elton, temos muito a te agradecer por tudo que tu tem feito pelos nossos negócios, empenho, comprometimento, pontualidade. Meu irmão, conte com a gente sempre, tá? Fica com Deus aí, bom trabalho. Abraço, irmão. Abraço, irmão.